Quando eu estava aí do seu lado assistindo os vídeos da Universidade do Inglês, eu falava Nossa, mas é possível mesmo? Em tão pouco tempo eu consigo falar inglês? Já estou há dois anos e não consigo falar nada. Tem amigo meu que estuda há quatro, cinco anos e até hoje não fala nada. Mas acredita, é possível. A Universidade do Inglês traz essa possibilidade para você e você vai conseguir falar inglês. Bom, como eu trabalho na grande empresa, a gente sempre sabe que o inglês é uma exigência do mercado de trabalho. Desde nove eu faço cursos de inglês em cursinhos físicos. Só que a pegada é bem diferente, eu nunca consegui levar adiante. E fui, cheguei ali e me deparei com o fato de não ter a língua. E passei por um constrangimento grande e acabei entrando em pânico. A maioria das escolas que eu ensino a gramática, isso realmente é um trago as pessoas. As pessoas não se envolvem com isso no mundo da gramática. É simples e nem lê. Eu não falava nada de inglês. Nada. Eu estudei dois anos no curso presencial e não conseguia falar nada. E eu esperava sim sair da faculdade falando inglês. Mas minha frustração foi muito grande, pois eu terminei a faculdade e não tinha nada de falar inglês. E já soube falando inglês. Eu achava aquele negócio tão difícil. Mas com o tempo fui vendo que era metodologia, que era me ensinado e que era difícil. Na verdade, eu queria reativar o meu inglês que estava dormecido por mais de 20 anos. Eu tive que praticamente começar com zero. Relembrar traduções de palavras, as mais simples. Que o decurso do tempo e a falta de prática conseguiram apagar da minha memória. Então, eu trabalhava no aeroporto e eu via aqueles gringos passando. E eu ficava doida de conversar com eles. Mas com esse inglês de enfim... Hi, hello, the books on the table. Complicado, né? Depois de casada, fiz um ano de curso de inglês em uma escola tradicional. Mas sem resultado que eu esperava. Só o meu marido dizendo que eu perdi tempo e dinheiro com isso. Isso me deixava triste e frustrada. É que eu simplesmente gostava, mas não conseguia falar. Não conseguia me expressar. Não conseguia entender muitas coisas. Porque era aquele esquema, né? Palavras isoladas. Coisas picadas aqui, picadas ali. Que quando você vai ver na prática, não faz nenhum sentido. Que foi o inglês que eu precisei para desenvolver os meus trabalhos. Mas eu falo do inglês fluente. O inglês para falar, para soltar a língua. Esse é o grande problema que eu enfrento desde sempre. Mas chega um momento, eu acredito, de qualquer curso universitário hoje em dia, que o graduado, o graduando, ele precisa falar inglês. E isso torna, isso facilita muito a vida acadêmica dele. Então, eu aprendendo a falar inglês naquele momento, ia ser para mim algo que ia me elevar de uma maneira em relação a conhecimento e, vamos supor, me precaver, porque algo que viria logo à frente, eu já teria. Porque aquele conhecimento estava em inglês. Mas, se eu não falasse inglês, eu não ia ter nada. Mas, na verdade, é que há cerca de dois anos, eu não sabia falar inglês. E estava convivendo com aquilo, estava construindo a minha empresa, estava conquistando meus clientes, estava crescendo. Em um dado momento, eu tive uma reunião com um parceiro de negócios. E, no meio da reunião, ele falou assim o seguinte, Daniel, tu fala inglês? E, naquela hora que ele fez aquela pergunta, eu, não, não falo. Ele, ah, eu ia te indicar um contato que eu tenho. E, naquela hora, naquele momento, eu percebi de uma maneira bem clara o como não estar falando inglês estava me atrapalhando. Eu sempre soube que não falar inglês estava me prejudicando no sentido de que eu pudesse ir mais longe, mais alto, crescer mais rápido. Mas, naquele momento, eu senti que eu estava sendo muito prejudicado. Eu perdi uma excelente oportunidade de contato, de relacionamento, de aprendizagem, porque eu não estava falando inglês. Naquele dia, eu falei assim, poxa, eu preciso urgentemente falar inglês, eu preciso resolver isso. Primeiro, foi ruim perder a oportunidade. Segundo, eu fiquei com muita vergonha de falar que eu não falava inglês. Claro que falar inglês fluentemente tornou-se um requisito para eu continuar a trabalhar naquele departamento. Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso achar um jeito de aprender inglês e rápido. Mas eu não tenho tempo para ir em uma escola tradicional de inglês. E, mesmo que eu conseguisse, isso não ia me dar o resultado rápido que eu precisava. Depois de passar por outro curso tradicional de inglês e somente aprender a ler, escrever e utilizar um pouco de gramática, percebi que o que me faltava era falar inglês. Mas como realizar essa façanha que me parecia tão distante? Bom, eu percebi que, conforme eu ia fazendo as aulas, principalmente, eu gosto muito das vídeos-aulas, que tem assuntos variados, várias situações que podem acontecer com a gente numa viagem, você encontrar um americano e conversar com ele. Essa parte eu gosto muito. E é uma coisa rápida, que você não precisa ter aquele tempão. Fora a dedicação dos professores, você vê aquele entusiasmo de eu querer ensinar a você. Então, isso deixa a gente também entusiasmado. Achei as aulas super interativas, aulas didáticas, onde a gente ouve os filmes, ouve músicas em inglês, ouve diálogos, treina. Tem toda essa questão de você aprender o visual, você aprender o escutar, o sinestésico, que é o que eles dizem da mente. Então, isso foi tudo muito novo. Então, pra mim, foi ideal. A universidade do inglês, aí eu vi lá, método de aprendizagem acelerada. Aí eu comecei a ler, interessei, me matriculei, e comecei a gostar. Mas, no meu trabalho, todo mundo me chamava pra dar ajuda. Quando eu parecia um gringo, o pessoal, ah, me ajuda aqui e tal, conversa com ele pra mim, que eu não tô entendendo, vai, comunica pra mim e tal. E eu resolvendo os problemas, eu sendo reconhecida no meu trabalho. Quando eu assistia filme, eu já quase não precisava mais de legenda. Gente, que coisa maravilhosa. Mas, agora, eu não posso falar inglês. Eu vejo o mundo, está ficando pequeno. E eu percebo que eu sou uma nova pessoa. Isso é muito bom pra mim. Aprendi, realmente, eu não decorei, não precisei decorar palavras. As palavras já estavam aqui. Então, é um curso diferencial. É um curso que, realmente, você cria aquele autoestima. É um curso que você vê progressão. É um curso que você vê as coisas acontecendo. Os resultados, assim, que eu fui tendo ao longo do tempo, foi que a minha mente foi abrindo, assim, uns poucos, incrivelmente. Porque, hoje, eu posso dizer que eu estou em casa, às vezes, e estou na cozinha, cozinhando, ou, sei lá, fazendo qualquer coisa, qualquer tarefa, às vezes, doméstica. E eu estou ali, pensando, e estou pensando em inglês. Chegou com dois meses, eu já estava começando a entender algumas partes de seriado. Eu sempre gostei muito de assistir seriado, legendado. E comecei a entender algumas partes, algumas palavras começaram a ressonar no meu ouvido, e eu começava a entender. O profissionalismo e o incentivo da equipe da Universidade do Inglês me fizeram prosseguir. Eu consegui concluir o curso dentro das minhas possibilidades. O que eu consigo perceber é que, assim, ao ouvir uma música, ao ver um filme, né, eu consigo... Eu consigo perceber, eu consigo montar um contexto dentro da minha cabeça, né, com mais leveza, né, não com aquele rigor da metodologia tradicional que a gente pôde. E aquilo, aquilo praticamente me encheu de alegria e de emoção no mesmo tempo que eu falei, eu encontrei a solução pro meu problema. E eu me matriculei no curso da Universidade do Inglês, e sei o processo, né, e pra mim foi algo muito novo. E eu não digo que desafiador. Desafiador, sim, porque é um método que exige de você um pouco de dedicação mesmo, mas é algo que funciona. É algo que realmente você consegue ver a sua, vamos supor, progressão no método, desde a primeira aula, como você ouvir, falar e escutar, e você fazer, trabalhar todos esses seus canais ao mesmo tempo, faz com que o teu processo de aprendizagem acelere de uma maneira em que começa a te dar uma sensação de satisfação porque você vê que você tá evoluindo. E eu pesquisei, comecei a assistir os vídeos da Universidade do Inglês, e eu falei assim, não pode ser rápido desse jeito, não dá pra acreditar. Quando o Joubet aparece falando sobre o livro A Revolução do Aprendizado, que é a base científica pro método da Universidade do Inglês, eu falei, eu vou ler isso. E eu lembro que eu baixei o e-book, né, A Revolução do Aprendizado, e eu peguei o avião e eu fui lendo. Eu vi que tudo aquilo fazia sentido, da aprendizagem acelerada, dos três canais de aprendizagem, de você gravar as palavras no seu cérebro e não ficar simplesmente tentando decorar palavras. E eu comecei a ver que cientificamente tudo aquilo fazia muito, muito sentido. Eu dei o próximo passo. E quando eu comecei o curso, que eu fiz as primeiras atividades com um filme, assistindo um filme, fazendo as atividades, ouvindo os áudios, acompanhando os filmes, e logo depois da primeira aula, que você assiste o filme e não entende nada, faz todos os exercícios, no final da aula você já está entendendo, você já está absorvendo aquele vocabular, e eu falei, encontrei o que eu precisava. E meu marido falou assim, isso não é uma boa ideia, não vai funcionar, não tem milagres, isso vai estar mal. Mas eu sabia que era certo, então eu arrisquei. E olha, isso foi a melhor coisa que aconteceu. Meu marido tinha razão quando ele dizia assim, não tem milagre, é verdade. O que eu encontrei foi trabalho duro, eu tive que realmente estudar bastante. Mas o método é tão fantástico, que ele força você a estudar. Se você não faz as edições, você não fica preparado para a aula de conversação que você tem com o professor. O método é simples, e se dá a partir de filmes. O portal super interativo, com suporte 24 horas por dia. As ferramentas como o gravador, nos proporciona gravar e ouvir a nossa própria fala, o que nos ajuda a evoluir enquanto falante da língua. Através do ditado, podemos ouvir o professor e acompanhar nosso próprio avanço como ouvinte da língua. É um curso super flexível, você faz nos horários que você tem tempo, naquela hora que você está relaxado, já passou o seu dia, já fez tudo o que você precisava. e agora eu vou me dedicar um pouquinho ao inglês. E eu digo para você, que pretende fazer um curso, está querendo falar inglês, não sabe nada, não sabe alguma coisa, está querendo fazer o que eu faço a sua, a escolha certa é a universidade do inglês, você não vai se arrepender. A pessoa que está vendo esse vídeo aqui, ela não deveria, ela deve se matricular na universidade do inglês, você fica horas dentro de um ônibus, você fica horas dentro de um transporte público, e naquele tempo que você estiver ali, você pode estar fazendo a sua aula, você pode estar dentro da sua casa, preparando almoço para os seus filhos, aí você está ali escutando, ouvindo, colocar o celularzinho ali do lado, em todos os momentos você pode aproveitar o seu tempo e acrescentar a língua estrangeira na sua vida, na sua rotina, para que nós não nos tornemos um analfabeto, um terceiro inglês. Eu super indico, a universidade do inglês é a melhor escola de inglês do Brasil. Se eu fosse você, eu já matriculava agora, porque você vai aprender muito rápido e de forma descontraída. Eu disse descontraída, porque é muito ruim você ficar estudando e você ter dificuldade para aprender, porque às vezes o método de ensino é aquele ensino maçante, chato. Eu estava faminto pelo inglês, e eu peguei e mudei o curso para o curso de 10 semanas, e comecei a fazer, comecei a fazer, e cheguei ao final, finalmente do curso, nas aulas com os professores, e foi incrível, no momento que eu comecei realmente a conversar, eu estava conversando inglês, e eu falei, caraca, foi incrível, eu nunca imaginei isso, eu sempre pensei que eu nunca aprenderia a falar inglês, que inglês era apenas um dom. A Universidade do Inglês me proporcionou isso. Eu sou muito grato pelo ter me proporcionado em inglês, pelo ter me proporcionado em aprendizado de outras novas línguas, e além de ela te ensinar o inglês, ela te ensina a ser como autodidata. E venho falar para vocês aqui, sempre algo que nós vamos começar a nossa vida, vai ter pessoas positivas e negativas, e as negativas sempre soam mais fortes na nossa cabeça. Nós temos que saber o que realmente nós queremos, e ter um foco centrado naquilo. Só que, quando você termina, você tem realmente sucesso, as pessoas começam a abrir a mente, e ver como isso é bom. Curso online, ainda mais de inglês, em 10 semanas, cara, impossível, você nunca vai aprender. E chegou uma hora que, vitimamente, eu estava falando inglês, as pessoas falaram, cara, que massa, onde você aprender? Aí eu comecei a indicar, alguns amigos fizeram também. Eu aprendi realmente, eu não decorei, não precisei decorar palavras, as palavras já estavam aqui. Então, é um curso diferencial, é um curso que realmente você cria aquela autoestima, é um curso que você vê progressão, é um curso que você vê as coisas acontecendo, entendeu? E isso, sem você ter aquela coisa de ter que estudar, a gramática, você não precisa estar a gramática, eu não sei, você faz o que está escrito lá e acabou, entendeu? Não tem segredo, está escrito lá, bonitinho, você segue aquilo lá, e você vai ter resultado. Isso realmente nunca seria possível, se eu não tivesse conhecido esse método, não tivesse aplicado, não tivesse me esforçado para abrir a minha mente para isso. Eu fiz uma reprogramação na minha mente, porque faz o curso, você aprende com formas diferentes e o seu cérebro, ele é literalmente reprogramado nesse sentido. Isso nunca teria sido possível, se eu não tivesse ido por esse caminho, se eu não tivesse escolhido dar um voto de confiança para o Jobet, para a Universidade do Inglês, para toda essa equipe maravilhosa que eu conheci lá, todo o suporte que eu precisei, eu tive todo o tempo. Para quem vai me assistir, que se está com a intenção de fazer o curso ou está em dúvida, eu acho que não tem nenhum caminho melhor do que você dar um voto de confiança e você fazer. Não tem ninguém melhor para te dizer se valeu a pena ou não do que você mesmo. E eu dei esse passo de acreditar que independente do que eu pesquisasse, do que eu visse, ninguém melhor do que eu mesmo poderia me responder se valeu a pena ou não. Com certeza, hoje eu posso dizer que valeu a pena, está valendo a pena. Minha vida já mudou muito. Hoje eu consigo manter um diálogo em inglês com os meus melhores amigos. E mesmo que a minha vida é profissional, ensinando música para crianças, eu hoje posso ensinar inglês, um inglês mais fluente, deixando de lado aquele inglês que eu disse a corosa e a errada que eu tinha. Hoje eu tenho mais confiança em mim que no meu inglês. E para a minha surpresa, eu fui convidado recentemente para assumir uma secretaria e executiva de um congresso internacional de corais. Faço contato com esses grupos estrangeiros, recebendo e respondendo e-mails. Eu nunca imaginei que seria capaz disso, antes da Universidade do Inglês. E é por isso que hoje eu estou aqui convidando você para fazer parte comigo dessa grande família. Convenção, motivação e determinação. Essas são as três palavras-chave que me fizeram acreditar na Universidade do Inglês. Se você já se cansou destes cursos convencionais que só te enrola, levam o seu dinheiro e se, assim como eu, você está convicto, determinado e agora motivado a aprender inglês, venha para a Universidade do Inglês. Para você que está assistindo esse vídeo e pretende aprender inglês, recomendo que se matricule na Universidade do Inglês. Faço isso porque, exatamente porque ela segura a vitaliciedade, ou seja, o direito de um aluno refazer o curso em qualquer fase da sua vida. Essa garantia, a meu ver, demonstra claramente que a intenção da Universidade do Inglês é que efetivamente haja o aprendizado por parte daqueles que nela depositaram o seu voto de confiança. Eu acredito na Universidade do Inglês e conto com um excelente resultado desta vez. hoje eu consigo ver que a minha vida antes de falar inglês era uma e depois de falar inglês é outra. Porque hoje eu posso trazer para o meu próprio conhecimento, trazer para o meu mundo todas as informações que estão em inglês, conhecimentos valiosíssimos que eu adquiri por saber falar inglês, por conseguir captar essas informações de uma maneira em que eu pudesse trazê-las para o meu mundo e conseguir aplicar na minha vida e resolver os problemas que eu estava e conseguir ter mais oportunidades. O fato foi que depois que eu aprendi a falar inglês a minha vida profissional foi para um outro nível, a minha empresa foi para um outro nível. Hoje eu tenho uma parceria internacional que foi feita nesses contatos, trouxe isso para o Brasil e isso está me trazendo excelentes oportunidades, mas seria impossível se eu não estivesse falando inglês. Para finalizar, eu lembro dessa reunião que eu participei nos Estados Unidos onde eu estava numa sala com um dos maiores nomes do marketing digital mundial e pessoas que eu admiro, pessoas que eu já comprei vários treinamentos, enfim, e foi muito legal o momento em que eles me perguntaram algo e eu fiz uma apresentação, expliquei tudo para eles e eu vi nos olhos deles concordando com o que eu estava falando e ali caiu a ficha. Poxa, está todo mundo entendendo o que eu estou falando, está todo mundo acompanhando. Foi realmente um momento marcante, um momento memorável que eu estava ali, meio de pessoas que eu admirava, ansioso, sim, com aquela situação, mas tranquilo porque eu sabia que a informação que eu estava passando estava seguro e eu sabia que eu estava conseguindo passar de maneira clara, compreensível, tanto é que a gente conseguiu fechar a parceria e tanto é que deu tudo certo. Então, eu realmente recomendo para você a Universidade de Inglês porque se eu posso falar inglês, todo mundo pode me fazer também, certo, já vem, é, Deus abençoe todos vocês. Hoje tenho certeza que termino meu curso com maior fluência, entendo e me faço entender a qualquer nativo da língua inglesa. Assisto séries com áudio em inglês, sem legenda e compreendo quase que a totalidade dos diálogos. Fiz, aprovo e recomendo a Universidade do Inglês a todos que realmente desejam falar inglês num curto espaço de tempo, pois se funcionou para mim, certamente funcionará para você. Até mesmo aqui no trabalho, igual aconteceu com o canadense quando veio para cá, o pessoal, ó, vai vir o canadense aí, você que vai acompanhar. Ó, tem que mandar um e-mail, você que vai mandar. É legal isso. Isso é gratificante porque é legal você ver as pessoas que estão ao seu redor crescendo. É muito bom isso. Então, acredita, você também vai conseguir falar inglês. É possível. Não tem só aquela teoria, ah, eu tenho que viajar para não falar inglês. Não, aqui no Brasil também é possível. A Universidade do Inglês traz isso e realmente funciona. Então, acredita, você vai falar inglês. E aí